Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Eu espero muito que sim! Eu vim aqui, gente, trazer as novidades da JPR Fashion. Eles estão com muitas, muitas variedades, muitas novidades também. São esses teixantes em fio torcido, em 95% polieste e 5% elastano, custando apenas R$10,00 a partir de 10 peças. Já fica o valor de R$10,00. Olham só, gente, que ótimo! R$10,00, tá muito, muito, muito bom o preço. O bom porque ela tem com várias cores, várias estampas, opcional aí pra todos os gostos, né, gente? Ela trabalha tanto com as blusas, como ela também tem cropped, que eu vou mostrar aqui mais na frente, em seguida. Vai aparecer também uns cropped pra vocês olharem, gente. Eu coloquei várias blusas com estampas pra vocês verem. E tem uma base, assim, de estampas que ela tem disponível. São muitas variedades, certo? E já valendo super apenas R$10,00 a partir de 10 peças. Ela tem uns cropped também. Os cropped são esses que estão passando. São na malha urbana, tamanho P, M e G. Fica de R$10,00 a partir de 10 peças. Tá muito bom, gente. Essa malha urbana é muito boa. É uma malha, é um algodão ótimo, então tá valendo super a pena vocês comprarem, adquirem. Também os cropped tem com várias cores de estampa aí disponível. Tem tamanhos, PNG, muito bom. Ela entrega em excursões, transportadoras, correios. Então, vocês que querem adquirir, entrem em contato com ela, 819-9211-6002. Falar com Jerusa Alves, tá certo? Então, não perca o Machempo, ela fica no setor vermelho do Moda 100, Rua I, Box 105, ok? E ela envia correio, excursão, transportadoras. A partir de 10 peças, ela já tá fazendo sua entrega. Então, não perca o Machempo, entre em contato e faça já as suas compras. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.